And I'm like, no, not really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader Fala galera, tudo bem mano? Dino aqui para mais um vídeo aqui no canal mano A nossa série Jurassic Evolution, ok mano? Então vamos começar aqui logo Bom, queria pra vocês mostrar as novidades que tiver aqui no último episódio Pra quem não viu, a gente, eu construí aquela coisa ali, ok? Nosso primeiro cercado Bom, um off, eu vi no site de Wiki lá do Jurassic Park Que a sequência das máquinas começa assim Começa por esse, esse, depois esse Ou errei, é, tá certo, acho que é assim Aí depois desse daqui, se não me engano vai pra outro Ok, pra outra máquina que eu tenho que ver lá ainda Mas, eu fiz um off aqui, essa máquina aqui DNA sequência Que precisa, ok? E pra fazer isso aqui, na verdade Pra ser desses discos aqui Que eu acabei minerando e conseguindo eles Que eles não são tão complicados assim de fazer E simplesmente a gente vem aqui e faz assim, ó Com essa carne de dinossauro Aí vai começar a fazer o disco dos dinossauros Ou da planta também, né? Mas tá ok Enquanto isso, eu quero pegar essas canas aqui Pra fazer a minha porta, né? Eu queria tanto fazer a minha porta Ixi, é três, né? Três, quatro Agora tá certo Aí eu venho aqui e faço assim Proquinho, agora a gente pode fazer Ah não, falta esse aqui Eu tenho um monte Aqui, prontinho, ó Agora a gente tem nossa porta de bambu Porta de bambu, uma da hora Aí eu vou fazer assim e pronto Porta de bambu Vou guardar esse aqui de novo Ok, eu fiz até outro fossa um grind Deixa eu pôr aqui também Olha o que eu vou pôr agora Não tem espaço, né? Tá muito pequeno Vou pôr aqui em cima do outro, né? Pode ser? Não, fica muito feio Ah, deixa eu sim, por enquanto Eu acabei fazendo outro Eu não sei porquê Mas também esses carinha Não é muito difícil de fazer, né? Então, tá tranquilo Ah, o nome do disco aqui Deixa eu mostrar pra vocês É o Storage 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 Disque aqui Pra fazer ele Eu preciso desse básico Circuit e dessas pepitas de ferro, ok? Pra fazer esse aqui É facinho, ok? Eu peguei muito ferro Que vocês podem ver É um pouquinho de aerosíno Que eu tenho ainda, né? Mas eu consegui, finalmente Bom Agora O disco do Micro Raptor Já está pronto Junto com dessa planta aqui Que foi pra 15% apenas O que mais não tem importância Agora A gente precisa fazer o que mesmo? Deixa eu ver aqui Bom Eu vou olhar aqui na Wiki de novo Pra pesquisar aqui Qual que é a próxima máquina Que a gente precisa fazer E eu já volto com vocês, beleza? Que nesse vídeo aqui Eu quero pôr essa árvore Ou algum dinossauro mesmo Bom galera Depois de um tempo aqui Eu consegui até pegar Algumas coisas aqui Pra fazer essa nova máquina Que eu tava falando pra vocês Que nesse caso aqui É essa daqui Ok? É o DNA Combinator Eu vou simplesmente Combinar dois Desses discos Um com o outro, beleza? Mas lembrando Tem que ser da mesma espécie Se não me engano Eu não sei Vamos ver Vamos esperar um pouquinho aqui Pra ver se funciona Se não funcionar Porque precisa ser Os mesmos É, precisa ser o mesmo Então Eu acho que esse aqui Eu preciso combinar o DNA De dois microhapters Pra enterar 100% aqui Ok? Tem esse híbrido aqui também Sei lá Mas Por enquanto então A gente vai precisar Pegar Mais um Do microhapter Aqui Eu já tô até com uns papéis Aqui né Então Partiu Eu vou cortar aqui Esse vídeo aqui Eu quero pôr o dinossauro O dinossauro É o que eu quero pôr Então Partiu Pegar mais fósseis Beleza? Eu tô sem nada Eu fui mineral Ok? E vocês podem ver Que eu fiz todas as Máquinas Ok? Todas as Máquinas E uma vez só Não todas Todas Eu acabei fazendo Duas iguais aqui Mas não tem problema Bom Eu guardei isso aqui Eu tô com uns discos Aqui ainda Como eu tinha falado Pra vocês antes Eu fui minerar E fiz em off Aqui um moussaurus Eu comecei por aqui Fui indo por aqui Até aqui Que eu cheguei Nesse disco Aqui Eu tive que fazer Essa poção Esses dois aqui Aí depois Eu consegui Esse aqui Também Da seringa Que eu tive que pegar Ovo de galinha Esse aqui também Aí depois Eu vim pra esse aqui Que eu tô esperando Até agora Incubar o meu Moussaurus Moussaurus Eu não sei como se fala Esse bichinho aqui Ok Moussaurus É aqui Ok Mas Tirando isso Não tem mais nada Pra mostrar Eu também Enquanto tava esperando Eu tampei isso aqui Eu plantei umas árvores Aqui dentro Tirando isso mais nada Também eu craftei Esse paddock É Sink É Significado Paddock Esse aqui é pra Pôr o dinossauro Aqui Pra mostrar Qual dinossauro Que tem aqui Viu? Aí nesse aqui Como sempre Vai ser um moussauro Ok Então vai ficar Deixe É muito daorinha Eu gostei Até Ah não Mas Ele não pode ficar Nascer Que eu vou pôr ele aqui Ó Moussauro Ficou meio daorinha Aqui Mano Não sei porquê Mas sempre que eu aperto O botão Travo Bom Eu pus as árvores Aqui Normal Mais nada Só Bom Eu fiquei minerando Lá Um da hora de tempo Eu tive que achar Até diamante Só que meu diamante Acabou Oh meu deus Hein Olha só Que trava Será Pra entender Mas Senão nisso Eu não fiz mais nada Pra dar o que já tá aí Agora só esperar Bom Eu tenho que fazer Uma casa maior Porque afinal As máquinas em si mesmo Tá tudo amontoada Vou ter que esperar Que agora terminar Quando terminar Eu já volto Bom galera Depois de um tempo Aqui esperando Eu vi que isso demora bastante Pra terminar esse negócio Então vou deixar quieto Bom Enquanto isso A gente percebe De um carinha Aqui Que ele é muito sensacional Para nós Não é mesmo Pra gente ver as características Dos dinossauros Só que eu esqueci Antes que ele tá A ideia De estar Por aqui Aqui Achei Engenho Guild Guild Digamos que é Um livrinho Pra você saber Tudo sobre os dinossauros Beleza Então A gente vai precisar Do que é A gente vai precisar De mais um papel Osso E lã Azul Clara Bom Azul Claro Eu acho que a gente Já conseguiu Beleza Porque aliás Tem um torol de flor Aqui do lado Então Tranquilo E também tem um torol de ovelha Ali em cima Que eu tava Voando de criativo Por aí pra lá Sem noção Esperando terminar Aqui lá Eu acabei vendo Que tinha ali em cima Vamos ver É isso mesmo Que sorte Ele precisa de mais papel Deixa ele aqui Não Três Deixa ele aqui Agora Deixa eu ver Beleza Agora a gente vem aqui Fazer o papel Papel Cadê o papel Tchau papel Agora A gente precisa Da lã Eu tenho uma tesoura Tinha Tinha A minha quebrou Não tem nenhum ferro Aqui não Tem que pegar ferro Eu gastei todas as minhas ferramentas Então eu vou ter que fazer tudo de novo Aqui Grave Cheguei aqui Nossa Ele copa ali Como sai Parado Não sei que Que ele arruma Ele fica andando sozinho Tá bom Eu preciso de quatro Quatro Beleza Eu não tenho Deixa eu pegar Vou pegar aqui Será que eu peguei Agora Vou pegar uma tesoura Melhor Prontinho Já fiz aqui Já grafitei esse negócio Pronto Bom galera Depois de um tempo Que terminou Que ele ficou assim Ele é um fêmea Ok Pra você Terminar a fazer Aqui você precisa Desbloque aqui Pet monster Ok Que você que não sabe Ok Agora bora Com ele aqui Na sala dele Ok Eu fiquei esperando Muito tempo Pra isso Que demora Pra caramba Mesmo É Dá pra ver A diferença Porque ele fica Com uma rachadura Aí também Então é fácil E tá chovendo Pra caramba Então se você ver O barulho de chuva E eu tenho aqui O negócio dele Belezinha Vamos pôr ele De bar dessa árvore Aqui mesmo Ele nasce direto Eu não sabia Que nascia direto Achei não Vamos ver Bota aqui Ficada Bom Ele é infantil Ele é um fêmea Ele tem zero dias Ele é um herbívoro É herbívoro Ele é herbívoro Ele tá Tamado Ok Eu também Ele é meu Tá certo Ele Vive só de dia Não Ele vive não Ele fica só de dia Acordado E de noite Ele dorme Cadê Ele Meu filhão Aquele aqui Tá no meio dessas coisas Filho Ele é muito bonitinho Olha só Tá porra Depois no próximo episódio Eu vou fazer o feeder Que é esse aqui Pra ele se alimentar Beleza Então Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixa seu like Se inscreve E vamos finalizar Com meu bichinho aqui Nosso primeiro dinossauro Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau